Boa noite a todos. A ADCAP tem o prazer de anunciar a palestra aberta por Zoom pelo professor Dr. Nelson Almeida, do Departamento de História da Universidade de Évora e também da UNIARC, Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, ligado a um projeto que eu espero ler bem, e que esta palestra tem o título que ele nos enviou de Um Prelúdio ao Fim dos Predigões, o Registo Arqueofaunístico. O autor é professor auxiliar do Departamento de História da Universidade de Évora, investigador do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, como já se disse, e cofundador de uma cooperativa de responsabilidade limitada chamada O Legado da Terra. Dedica-se sobretudo ao estudo da pré-história recente e proto-história do Sudoeste Peninsular, com especial interesse pelas relações humano-animal, zooarqueologia e tafonomia. Nos últimos anos tem participado no Programa Global de Investigação dos Predigões, IE e R, que eu não sei o que isto é. Investigador responsável? Exatamente. Pronto. Muito obrigado. E depois ele mandou-nos este resumo da palestra que vai fazer. A seguir, o Sinto de Fostos dos Predigões, Reganhos de Monzarás, tem sido o alvo de investigação continuada durante mais de duas décadas. Os projetos liderados pela era Arqueologia SEA permitiram intervencionar várias áreas do complexo arqueológico, incluindo contextos funerários e não funerários, que comprovam a longa biografia deste sítio, desde o final do Neolítico Médio até a transição para a Idade do Bronze, 3.400 a 2.000 antes da nossa era. Os projetos em curso têm enfocado a área central do recinto, onde se identificou uma estrutura monumental do tipo Timber Circle, datada da primeira metade do terceiro milénio antes da nossa era. Nesta comunicação apresentamos os resultados preliminares das análises arqueofaunísticas realizadas nos últimos anos. Estas englobam materiais dos depósitos que cobrem a estrutura monumental em madeira e outros provenientes da fossa, localizada no centro do centro dos prodigões. Está bem assim, não está? Tratam-se, portanto, de contextos de meados terceiro quartel do terceiro milénio antes da nossa era e que antecedem o fim deste centro de agregação. Entre os restos recuperados, as faunas apresentam um papel de relevância, evidenciando-se um aumento na frequência de espécies sinergéticas passa às fases anteriores, incluindo deposições estruturadas e acumulações interpretadas como eventos de comensalidade. Muito isso, amiga. Obrigado, Carlos Nelson. Eu vou fechar o meu microfone, peço as outras pessoas para o fazerem também e têm realmente a palavra. Bem, antes de mais, boa noite a todos. É para mim um prazer estar aqui a falar com vocês, até porque sou também sócio da ADCAP e gosto muito e tenho todo o prazer em contribuir para que se continue a ter estas iniciativas. Portanto, quando o Vítor falou comigo para fazer uma palestra, disse logo que sim, porque acho que são iniciativas que vale a pena alimentar, digamos assim. Vou iniciar aqui com partilhar a tela. Acho que deverão conseguir ver a apresentação. Bem, quando o caro colega Vítor falou comigo para apresentar aqui, alguma coisa, e eu na altura cheguei a falar também com o António Valera, porque pareceu-me ser um bom momento para apresentar, ainda que de uma forma muito preliminar, os resultados de alguns estudos que estão a ser feitos nos últimos anos, sobre os contextos, digamos, alguns dos contextos mais recentes, não necessariamente os que finalizam o sítio arqueológico, mas de meados do terceiro milênio antes da nossa era e do terceiro quartal desse mesmo milênio e que temos intervencionado nos perdiões. Daí que o António concordou e pareceu-me uma boa hipótese para começar a apresentar estes dados, até porque, enfim, retirando um dos três casos de estudo que eu vou apresentar, eles são completamente inéditos e esse caso de estudo ainda está no prelo. Portanto, são dados que ainda não estão totalmente trabalhados, são preliminados por isso mesmo, mas já dá para termos uma ideia, digamos, bastante consistente sobre o que está a acontecer neste sítio, neste prelúdio ao que é o fim do complexo arqueológico dos perdiões. Apenas para enquadrar um bocadinho os colegas que nos estão a ouvir, o complexo arqueológico dos perdiões é um sítio que tem sido intervencionado sob a responsabilidade da era-arqueologia desde 1997, portanto já leva mais de duas décadas e meia de trabalhos arqueológicos continuados, trata-se num recinto de fósseis, como muitos outros recintos fósseis estão a ser descobertos nas últimas duas décadas no sudoeste da Península Ibérica, este destaca-se também por isso mesmo, por este continuar, digamos assim, dos trabalhos arqueológicos ao longo de mais de duas décadas e meia. Do ponto de vista do que é o histórico do sítio arqueológico, eu remeto-vos para este códigos inquérito aqui, que vos levará ao sítio em linha perdigões.org, onde muita desta informação que aqui estou a apresentar de enquadramento, e outra, sobretudo do ponto de vista bibliográfico também, está disponível e acessível livremente, para quem quiser e tiver interesse em saber um bocadinho mais sobre este sítio arqueológico. Do ponto de vista da sua biografia, trata-se de um sítio, como indiquei já anteriormente, que remontará ao final do Neolítico Médio, até a transição para a Idade do Bronze Inicial, ou seja, estamos a falar de cerca de 1.400 anos de contextos arqueológicos, e isso é bem demonstrado pelas próprias datações que temos para o sítio arqueológico, que temos aqui do lado direito, que foram publicadas na monografia sobre o Neolítico dos Perdigões em 2018, em que demonstram isso mesmo, que temos aqui três fases, sendo que a fase que nos interessa aqui será sobretudo a fase 2 e a fase 3, ou seja, aqueles contextos que medeiam o terceiro milénio e o terceiro quartal do terceiro milénio. Só para termos um bocadinho a ideia também sobre a diversidade dos contextos que estamos aqui a falar, os perdigões, para além de todas as centenas ou milhares de fossas que estão identificadas, algumas das quais, algumas poucas das quais também escapou. Tem também um sistema de fossos, que do ponto de vista cronológico remonta ao Neolítico Médio, com diversas adições e modificações que daí decorreram também até a transição para a Idade do Bronze. Tem também contextos arqueológicos de caráter funerário, dos quais se destacarão eventualmente os contextos com cremações humanas, ou os contextos dos poucos que temos aqui, os quatro poucos foram também intervencionados, intervencionados, e esta diversidade de contextos arqueológicos que marca o recinto de fossos perdigões tem também uma confluência com o que serão os contextos nos quais nós temos recuperado arqueofaunas neste sítio arqueológico. Assim, podemos ter desde contextos nos quais o que parece predominar são de posições estruturadas, não só de fauna, mas também de fauna, como é o caso deste contexto aqui, que é a Fossa 50. Podemos ter outros contextos sepulcrais, nos quais parecem também haver ofrendas de conexões anatómicas, neste caso de leporídeos, ou seja, de coelhos, como é o caso do sepulcro 4. Podemos ter contextos de cremações humanas nos quais encontramos também restos arqueofaunísticos a acompanhar essas cremações humanas, como é o caso da Fossa 40, que aqui temos na parte de cima, que já tem mais de duas ou três centenas de indivíduos humanos identificados, e nos quais a fauna também acompanha muitas vezes este tipo de contextos, também ela termoalterada, com alterações térmicas por queima, carbonizações e calcinações, ou, mais recente também, temos contextos, por exemplo, como o Cernum dos Perdigões e a Fossa 79, que está debaixo do mesmo, e que foram interpretados como um contexto de comensalidade. Ou seja, é um cito arqueológico com uma longa biografia e com uma diversidade enorme de contextos, nos quais os próprios restos arqueofaunísticos também se incluem. Nós hoje estamos aqui a focar as faunas, mas claro, é preciso ter em conta que em muitos destes contextos encontram-se também cerâmica, enfim, outro tipo de materiais arqueológicos, que também enriquecem o conhecimento que nós temos sobre os mesmos. Do ponto de vista das faunas, o Cito Arqueológico dos Perdigões já teve vários colegas que têm trabalhado no estudo de registros arqueofaunísticos ao longo destas mais de duas décadas. Aqui temos os trabalhos principais que se dedicaram, digamos assim, ao estudo de mamíferos. Podemos referir a outros também, nomeadamente algumas publicações sobre deposições estruturadas e problemas de segmentação, como é o caso dos trabalhos que foram desenvolvidos pelo António Valera, ou os colegas que se dedicaram sobretudo a questões relacionadas com a malacofauna, ou seja, com as conchinhas, como é o caso do André e da Manuela Coelho. Vários colegas se dedicaram sobretudo então ao estudo dos restos mamíferos. Temos aqui apenas algum deles, e eu mais recentemente, mas tivemos vários trabalhos a ser feitos por outros colegas, nomeadamente pela Cláudia Costa, pelo Nelson Cabasso, e também no início com participação de outros colegas, como a própria Maria João Valente ou a Marta Moreno Garcia. Bem, é neste sentido que nós podemos falar de que temos, quando falamos dos perdigões, mesmo do ponto de vista arqueofónístico, temos um dos sítios mais relevantes da pré-história peninsular, pelo menos para o que é a pré-história recente, até porque este número está bastante desatualizado, como vocês vão ver hoje, temos mais de 10 mil, vou-vos apresentar hoje mais de 10 mil restos, que foram analisados e que ainda estão inéditos, mas retirando esses, temos quase 30 mil restos já publicados, dos quais 7 mil e tal foram passíveis de ser identificados taxonomicamente, e que nos demonstram que se trata de um sítio com uma grande diversidade de espécies, e que demonstra também que temos um sítio no qual se exploravam também diversos biótipos, digamos assim, biótipos. Do ponto de vista do que é o estado atual do nosso conhecimento para esse sítio arqueológico, temos aqui uma dispersão das principais espécies identificadas nos perdigões por grandes períodos, Neolítico Médio e Final, Calcolítico e Calcolítico Transição para a Idade de Bronze, e é possível já ver que existem algumas tendências, sobretudo no Neolítico Médio com uma importância de práticas cinegéticas assente essencialmente no viado, que depois no Neolítico Final e no Calcolítico começam a ser menos relevantes comparativamente ao que são as espécies domesticadas, nomeadamente aquele que nós dependemos ser o porco, porque é sempre difícil identificar ou separar o porco do javali, os caprinos, neste caso as ovelhas e as cabras, depois também o gado bovino. Tínhamos já a ideia de que na transição do Calcolítico para a Idade de Bronze parecia haver alguma mudança, com uma maior importância, ou uma subida de uma maior importância do viado, como acontece e como podemos ver aqui, associada também a uma menor relevância dos leporidos, dos coelhos e das lembros. Ora, em 2020, o António e eu publicamos um artigo que tentavam fazer, um artigo dedicado ao estudo da fauna do Fosso 7, mas que depois também tentou fazer o que era uma síntese, digamos assim, das faunas dos perdigões, nomeadamente dos contextos não funerários. E o que na altura nos pareceu interessante, e este gráfico demonstra bem isso, é que na transição para a Idade de Bronze, sensivelmente entre os 2200 e os 2000 anos da nossa era, parecia haver uma grande importância, um crescimento, digamos assim, das práticas cinegéticas neste sítio arqueológico, que apesar de não ser, digamos, tão impactante como parece acontecer no final do Neolítico Médio, ainda assim, apresenta um grande desfazamento relativamente ao que era o Neolítico Final e o Calcolítico, e isto chamou-nos a atenção. Um dos contextos, talvez, mais relevantes para este período do final da biografia dos perdigões é o Cernum e a Fossa 79, que foram estudados e publicados em 2020 pelo colega Nelson Cabasso, temos aqui algumas imagens do sítio arqueológico à direita e aqui alguns restos de viado que foram também recuperados no sítio arqueológico, e o que é importante, e o que é de destacar na fauna deste contexto é efetivamente a maior importância que os viados têm neste contexto arqueológico, que inclusive foi interpretado como decorrente de um eventual ritual de comensalidade. Ora, esta fauna, este padrão faunístico é bastante diferente daquilo que estávamos à espera para o que é, digamos assim, comum dentro do Calcolítico em sítios como os perdigões ou outros sítios arqueológicos, e que demonstra isso mesmo, que há uma grande relevância por um lado dos servídios, mas depois também um crescimento no que são os ecoídios, essencialmente cavalos, e que inclusive tem uma maior relevância até a uma maior frequência do que os suínos. Isto é algo que, digamos assim, saiu um bocadinho fora do padrão, comparativamente a outros sítios, mas que pelos vistos parecia ser o normal para esta fase final da biografia dos perdigões. Ora, passando um bocadinho ao que são os contextos que aqui vos apresento e as metodologias apenas para enquadrar, nós estamos a remeter-nos essencialmente para o que é a área central dos perdigões, que é onde temos trabalhado nos últimos anos. Temos aqui uma imagem publicada em 2023 pelo António Valera e que demonstrei-se mesmo. Vou-vos falar da Fossa 96, que está exatamente no centro do centro dos perdigões, e depois de uma série de depósitos arqueológicos que foram intervencionados nos últimos anos e que basicamente estão acima, digamos assim, da estrutura monumental tipo Timber Circle. Essa estrutura monumental, tendo em conta as datações existentes e que temos aqui do lado direito publicadas recentemente pelo António, está situada cronologicamente na primeira metade do terceiro milénio, sendo que os depósitos que estão subjacentes ainda não estão todos eles atados, mas corresponderão a meados desse mesmo terceiro milénio ou terceiro quartel do terceiro milénio antes da nossa era. Temos, inclusive, algumas datações no âmbito do projeto que está a decorrer atualmente do Tales of Changes, para além de outras datações obtidas no âmbito da investigação do Programa Global de Invisicação do Complexo de Arqueológicos dos Perdigões e que nos estão a permitir compreender um bocadinho melhor estas cronologias envolvidas, mas, enfim, estão balizadas nestes períodos que aqui referi. Então, um dos casos de estudo que eu vos trago são estes depósitos que cobrem o Timber Circle. Temos aqui algumas imagens dos depósitos que foram escavados ao longo dos últimos anos. Este, se não me engano, é de 2019 ou 2020 e 2021 e o que nós vemos aqui basicamente é o típico no sentido que muitos destes contextos têm autênticas mantas de material arqueológico englobando indústrias líticas, pedras, essencialmente, não indústrias líticas, desculpem, e também muita, muita fauna mesmo. Portanto, são autênticas mantas de materiais arqueológicos, muitas vezes às quais se sobrepõem em níveis que não têm tantos restos arqueofonísticos ou tanto material arqueológico e depois podem aparecer outros níveis também completamente recheados, digamos assim, de material arqueológico. O que eu vos vou apresentar é apenas uma parte dos materiais que já foram recuperados nestes depósitos, estamos a falar de 9 mil e tal restos, há muitos mais que ainda não foram estudados, portanto, uma vez mais, por isso é que eu digo, é algo ainda de bastante preliminar até pela quantidade de materiais arqueológicos, neste caso arqueofonísticos, têm sido recuperados neste sítio arqueológico. Um outro caso de estudo que eu vos trago é a humanidade que foi escavada no ano passado, se não me engano, que é 1384 e no qual, para além destes restos destas pedras, foram também identificados, foi também identificado um conjunto arqueofonístico bastante particular, como vocês podem ver aqui pela imagem, está também espacialmente bastante circunscrito e as espécies que foram identificadas também são elas bastante interessantes para o tema que aqui nos traz. E depois, um outro contexto que é o da fossa 96, ou seja, a fossa que está no centro, do centro dos perigões e que está atualmente no prelo, eventualmente será publicada agora nos próximos anos. Foi muito badalada há cerca de dois anos quando se soube que havia um crânio humano depositado. A fauna que eu aqui trago, que eu aqui vos apresento, é a fauna que foi recuperada na fossa, mas também, até porque é que tem mais restos arqueofonísticos, ou até mais interessantes, digamos assim, a fauna que foi recuperada também na lareira, na estrutura de combustão que aqui está e que podem ver na imagem, aqui depois de escavada e aqui com os diversos níveis em perfil antes de ser totalmente escavada. Do ponto de vista metodológico, e eu aqui não vos quero amassar muito com isto, apesar de termos aplicado, digamos, as metodologias mais comuns de zoarqueologia e tafonemia, eu não vou apresentar aqui os resultados para todas estas análises, de outra forma, enfim, seria muito maçudo para todos vocês que me estão a ouvir. Selecionei algumas componentes que me pareceram mais interessantes tendo em conta os temas, ainda assim, de salentar que todas estas metodologias, desde a biometria linear, padrões de idades da BAT, etc., foram todas elas aplicadas ao conjunto e depois, quando oportunamente as publicarmos, serão também elas apresentadas. Talvez mais interessante que estar aqui a referir as metodologias, apenas referir que o agrupado destas metodologias tem permitido que nos últimos anos, pelo menos desde que eu tenho trabalhado nos perdigões e em outros contextos da pré-história recente do sudeste peninsular, tentar aplicar aquilo que se tem convencionado como tafonemia contextual. Ou seja, é uma aproximação na qual nós olhamos não unicamente para os atributos faunísticos, mas também para os atributos de tratamento e de preservação dos restos faunísticos, pois através de uma aproximação deste tipo, da tafonemia contextual, nós podemos obter uma série de informações que são bastante importantes quando tentamos estudar e, digamos assim, compreender um bocadinho melhor sítios tão complicados e tão complexos da pré-história recente peninsular, como são o caso destes recintos de fossos, do qual os perdigões é um excelente exemplo. Através da aplicação destas metodologias podemos efetivamente fazer comparações não só intrasítio como intersítios e isso é bastante relevante quando lidamos com uma diversidade de contextos arqueológicos como aquela que eu vos apresentei mais no início da comunicação. Passando então ao que são os principais resultados? Temos aqui, iniciando pelos depósitos que cobrem o Timber Circle, temos aqui uma grande variedade de espécies e eu, uma vez mais, aqui apresento isto bastante agrupado. Posso, por exemplo, dizer-vos que dentro dos bovinos temos essencialmente bostaro, ou seja, vaca doméstica, domesticada, ainda que apareçam alguns restos de bós primigénios. Entre as ovelhas e as cabras foi possível, em alguns casos, também fazer diferenciação, apesar de eu aqui apresentar em conjunto os caprinos. Temos uma grande relevância de caça de veado, inclusive com um número de restos superior, ainda que pouco, ao dos caprinos, o que é bastante interessante para o tema que aqui nos traz. Também temos caça de corso, temos uma grande relevância dos suínos, que aliás é comum quando nos referimos ao calcolítico, ao calcolítico aqui na Península Ibérica, digamos assim, normalmente os suínos são considerados como o melhor indicador de que as práticas pecuárias estão bastante sustentadas na pré-história recente e não só. Conseguimos identificar também acuídeos, essencialmente parecem tratar-se de cavalo, não tivemos nenhum resto que pudesse indicar que se trataria de espécies de menor tamanho, que também já foram identificadas, por exemplo, em Liceia, não parece ser o caso dos restos que nós identificámos aqui nestes contextos perdigões. Conseguimos também identificar alguns restos carnívoros, nomeadamente raposa e um canídeo que aparentemente parece ser sobretudo restos de cão domesticado, não parece que tenhamos aqui restos de lobo, mas enfim, só agora quando nós aprofundarmos as análises biométricas é que poderíamos dizer isso com maior, digamos, com maior sustentação, e depois também uma quantidade bastante relevante de restos de laporídeos que correspondem sobretudo a coelhos mais do que alebros. Para além destes, talvez destacar os moluscos, tratam-se quase unicamente de bivalves e dentro destes a grande percentagem são restos de ruditapos de ecossatos, ou seja, da meijo aboa, que como nós veremos também é relevante noutros contextos aqui neste sítio arqueológico, assim como noutros sítios da pré-história recente peninsular, digamos assim. O que é que se destaca então deste perfil taxonómico? São os suínos seguidos pelos caprinos e pelos servídeos. Ainda que tínhamos alguns bovinos, alguns ecuídos, eles efetivamente não parecem ser muito relevantes do ponto de vista do que é, do que são, digamos assim, os contextos de meados do terceiro milênio ou do terceiro quartel do terceiro milênio. Talvez referir que dentro dos padrões de idade também obtivemos dados bastante interessantes, nomeadamente no que corresponde aos suínos. Estamos aqui a entrar numa fase na qual parece que estão a sacrificar os porcos ou os porcos e javalis em idades menos avançadas, sobretudo nos primeiros anos de vida. O mesmo parece acontecer de certa forma, por exemplo, com os caprinos. Já para o gado bovino, parece que estamos a tratar, parecem a tratar sobretudo de indivíduos adultos. Destacar que destes 9.921 restos, cerca de 7.650 correspondem a restos indeterminados taxonomicamente, sobretudo de mamívoros, e para os quais foi possível perceber que eles seguem um bocadinho o que é o conjunto taxonomicamente identificado, com um predomínio sobretudo de animais entre os 20 e 100 quilos, que poderiam corresponder então aos caprinos e aos suínos, mais do que outra coisa, mas também com alguns restos de animais de maior porte que corresponderiam então a restos não identificados de cervídeos, de bovinos e eventualmente de equídeos, que foram também eles identificados neste conjunto. O que nós temos aqui é muito sumariamente um descritivo bastante simples das principais partes anatómicas para as principais espécies e o que é possível ver logo à partida é que os animais de maior porte, nomeadamente os bovinos, os cervídeos, mas também os equídeos têm padrões bastante específicos de representatividade anatómica, no qual o que se salientam são sobretudo as extremidades apendiculares, o que é isto? Tudo o que seja as extremidades das patas, ou seja, falanges, metatarsos, metacarpos, ossos do carpo e ossos do tarso. Estão muito mais representados do que, por exemplo, os ossos longos como os úmeros, as tíbeas e os fémuros e incomparavelmente mais representados, então isso é muito claro no caso dos acuídeos, que os elementos do esqueletaxial, tanto o pós-craniano como o crâniano. Já quando vamos a ver o que acontece com as espécies de menor porte, nomeadamente os suínos, os caprinos ou até os lapurídeos, isso não parece acontecer, há uma menor representatividade do esqueletaxial que efetivamente poderá estar associada até à identificação possível destes restos bastante mais frágeis e mais difíceis a identificar, mas depois salienta-se sobretudo os elementos das partes corporais com o maior conteúdo cárnico, nomeadamente do esqueleto apendicular, relativamente ao esqueleto, às extremidades apendiculares. Isto é relevante porque está-nos a indicar que tipo de partes do corpo destes animais é que estão na estita arqueológica e poderão eventualmente estar associadas às práticas não só eventualmente mais economicistas, mas também às práticas, digamos, mais normativas que estas populações podem ter e que iremos falar um bocadinho também disso. Do ponto de vista tafonómico foi possível também obter uma grande variedade de informação que nos permite caracterizar, digamos assim, a história tafonómica destes diversos restos que foram recuperados nos depósitos que cobrem o Timber Circle. Destaca-se, sobretudo, uma grande fraturação e fragmentação destes restos, ainda que seja possível confirmar que há uma fratura antrópica, ou seja, enquanto que os elementos ósseos estão em estado fresco e que estaria associada eventualmente, aliás, estaria associada à aquisição de recursos, neste caso essencialmente de tutano, destes restos. Isso é bem visível no tipo de computudo que nós temos a nível da longitude da exceção dos elementos ósseos, mas também dos próprios planos de fratura e dos diversos indicadores tafonómicos associados a esta fase de processamento nutritivo. Temos alguns indicadores de ação de carnívoros, são bastante reduzidos, temos também algumas marcas de corte, também elas são bastante reduzidas, tendo em conta o conjunto, mas porém, essa redução ou essa baixa frequência estará sobretudo associada à preservação deste tipo de indicadores no registro arqueológico, mais do que outra coisa. Chama-se a atenção sobretudo, é para a presença de restos queimados que nestes contextos atinge 15% dos mesmos. Ora, isto é bastante relevante, ainda não temos propriamente uma explicação relativamente a isso, até porque falta estudar os demais contextos que foram escavados e que têm também bastante informação taxonómica e tafonómica para compreender um bocadinho isto, mas se alientam sobretudo os elementos que estão carbonizados, que será este grauzinho 3 aqui. E temos aqui alguns elementos que demonstram isso mesmo, tanto em grau 3 como em graus superiores, neste caso o metatarso de viado e um fragmento de uma primeira falange de equidio. este tipo de graus mais avançados, os graus 5 e os graus 4, normalmente não estão associados à culinária e isso pode acontecer devido a outro tipo de práticas, até como, por exemplo, a própria alimentação de fogo ou práticas, digamos assim, de se deitar, de despejar os restos ósseos para alimentar o fogo ou outro tipo de práticas desse género, não necessariamente culinárias, digamos assim. Essas práticas culinárias normalmente se encontram em grau 1 ou grau 2, podem eventualmente também encontrar-se em grau 3, mas neste caso parece ser um bocadinho mais complexo. Portanto, podemos estar efetivamente aqui face ao tipo de comportamentos até porque muitas vezes muitos destes supósitos que estamos a escavar nos perigões aparentavam depois de vista da sua matriz terem sido queimados ou terem sido sujeitos ao fogo e o mesmo é possível de ver também nos restos arqueofónísticos. Relativamente à ação de carnívoros, apenas aqui dois exemplos, aliás um exemplo onde nós temos aqui um osso longo de um ombro de porco ou jovali que está completamente comido aqui nesta zona distal ou também aqui estes dois elementos aliás mais do que dois elementos estes elementos em articulação anatómica de viado a tratar-se um centro-tarsal no qual nós vemos inclusive até as marcas de corte foram feitas para se separar digamos para desarticular as extremidades das patas destes animais das outras componentes do mesmo. Um outro contexto que é de relevância para estas questões é a unidade de 1384 que foi escavada no ano passado e o que se alienta nesta unidade primeiro é esta questão aqui dos equídeos e dos servídeos porque contrariamente ao que nós vemos no quer num ou no ritual de comercialidade ou no suposto ritual de comercialidade quer num dos perdigões e da fossa subjacente da fossa que estava em baixo que era a 79 lá o que nós tínhamos sobretudo era restos servidos neste caso não é mas ainda assim a presença abundante pelo menos do ponto de vista da frequência relativa destes restos servidos e da equídeos relativamente aos restos caprinos é interessante porque também parece ser um bocadinho daquilo que era expectável para esta fase do calcolítico dos perdigões trata-se de um conjunto na mesma dominado por restos de suínos muito provavelmente maioritariamente tratam-se de portos mais do que javalis ou pelo menos de animais ferais de menor porte e dentro dos restos apenas identificados por grupos de peso o que nós vemos é isso mesmo uma vez mais um predomínio de elementos de animais associados ao tamanho das ovelhas das cabras ou até dos porcos ou dos javalis de menor porte e depois apenas alguns restos não muitos que poderiam ser associados a estes animais de maior porte a realidade é que depois quando nós vamos a ver o tipo de representatividade anatómica também temos algumas informações que são bastante relevantes por um lado quando nós vamos a ver o que se passa com os suínos com o porco ou com o javalis nós vemos que temos a presença por exemplo de elementos de esqueleto que se alcraniano coisa que não acontece de todo com os animais de maior porte e pode estar por um lado associado ao tipo de práticas de transporte de partes destes animais mas por outro lado também pode estar associado a outro tipo de informações como veremos em seguida aliás é de salientar que por exemplo os elementos das extremidades existem para todas estas espécies mas sobretudo para os suínos e são de interesse também quando falamos de ecoídios até porque nos últimos anos tem aparecido vários contextos com deposições estruturadas de patas de extremidades de ecoídios neste contexto também existem de caprinos ou de suínos mas as dos ecoídios parecem ser bastante relevantes quando se fala desta segunda metade do terceiro milénio antes da nossa era nos perigões temos aqui um exemplo de elementos que foram obtidos nesta unidade estratigráfica nomeadamente um fêmur de um indivíduo ainda não adulto servídeo e os metápodos aqui de ecoídio que provavelmente se tratam uma vez mais de cavalo pelas suas dimensões e não de pulo do ponto de vista tafonómico também foi possível obter alguma informação destacamos a presença de restos queimados uma vez mais com uma grande importância dos graus do grau 5 associado à calcinação e que pode estar efetivamente a representar uma ou duas coisas ou se tratam-se de restos que foram incorporados nesta unidade estratigráfica quando a sua própria formação e que responderiam a restos que já existiam aqui ou que foram trazidos e não necessariamente associados à própria deposição dos restos predominantes e de maior tamanho que estão mais bem preservados neste contexto arqueológico ou efetivamente são associados às práticas deposicionais que foram feitas quando a formação desta unidade estratigráfica de todas as formas segue o padrão quase só temos unicamente restos bastante fragmentados maioritariamente com menos 5 cm mas que nos indicam apesar de tudo que se trata essencialmente de uma fraturação antrópica enquanto os elementos estão em estado fresco ora isto também parece seguir um padrão do que tem sido comentado também hoje para os outros contextos neste caso específico não temos qualquer indicador da presença de fervor o que também é bastante interessante temos aqui umas imagens que remetem para o tipo de processamento que foram dados estas carcaças até porque não temos as carcaças completas destes animais temos um predomínio sobretudo de elementos das extremidades appendiculares ou digamos assim os ossos longos appendiculares também e o que nós podemos ver é que tanto para os restos de viado como para os restos de equídeos há um predomínio de práticas de desarticulação destes elementos articulares inclusive no caso dos equídeos da primeira e da segunda falange porque temos marcas de corte tanto na primeira como nas segundas falange que foram encontradas para além disso também temos indicadores de fratura antropogénica enquanto estes ossos estão em estado fresco para aceder ao totano ou supostamente para aceder ao totano temos aqui um elemento que demonstra isso mesmo no caso das marcas de corte um número de equídeo na sua porção digital com uma marca de corte associada a esse mesmo desmembramento das partes das carcaças no que concerne aos restos queimados uma vez mais estamos a ver aqui um padrão nestes contextos de meados de terceiro milênio e do terceiro portal de terceiro milênio no qual há um predomínio destes restos bastante queimados bastante calcinados e que uma vez mais podem estar associados a práticas que vão para além digamos assim da culinária ainda assim a presença de graus iniciais grau 1 e grau 2 ou até de carbonização poderá eventualmente estar associada a práticas culinárias embora seja um bocadinho difícil de o afirmar numa fase digamos preliminar da análise do conjunto arcafonístico do sítio finalmente um outro conjunto que nos permitirá discutir estas questões associadas às faunas dos perdigões no calcolítico na terceira metade do segundo milênio é a fossa 96 esta é a fossa que está no centro do centro dos perdigões e na qual nós temos aqui dois conjuntos de informação digamos assim do ponto de vista arcafonístico por um lado os enchimentos da própria fossa 96 que foram feitos em duas fases uma fase inicial na qual temos muitos escassos restos arcafonísticos apenas seis fragmentos com informação muito reduzida e depois uma segunda fase na qual recuperamos 308 restos que permitem fazer uma caracterização um bocadinho mais sustentada deste registro arcafonístico nos quais se destacam duas coisas por um lado a presença de sus ou seja de restos de porco ou de javali bastante jovens e por outro lado uma grande importância de malacofauna neste caso tanto de alguns restos de vieira dois mas sobretudo de rúdita e de acusatos ou seja da mesma boa isto é bastante interessante quando vamos a ver o que acontece também na estrutura de combustão e no preenchimento dessa mesma estrutura de combustão aliás dos três níveis da estrutura de combustão nessa estrutura de combustão o que nós temos é estes três níveis só que chama a atenção sobretudo para o nível de base o 1250 que é aquele para o qual temos mais informação e no qual o que se destaca claramente são os restos de moluscos temos tanto ainda que vestigialmente conchas de michilhão de rio de potomida litoralis e de unio de alfinos mas temos sobretudo isto aqui que é o que se destaca que é a mesma 103 restos da mesma o que para um contexto como os perdigões aparecer a mesma boa não é de todo digamos anormal até porque não só nos perdigões como noutros contextos da pré-história recente é comum encontrarmos restos da mesma então no lentejo tem-se visto bastante durante os trabalhos arqueológicos em comum é termos um contexto que pelas suas características pelas suas associações arqueológicas e espaciais já é por si próprio bastante interessante e depois quando vamos a ver o conteúdo arqueaforístico destaca-se um conjunto que está claramente dominado por uma espécie neste caso o Roditapos de Ecosates que parece também sair fora digamos assim do que é o normal dentro do que são os registros arqueológicos do sítio e da região para este período temos aqui alguns alguns exemplos dos elementos que foram recuperados tanto no enchimento da estrutura de combustão aqui uma conchinha de Pectum um tapo de Lepuridio queimado e depois vários outros ossos também eles bastante processados e depois aqui o que são os elementos que normalmente foram recuperados no enchimento da fossa 96 ou seja não na lareira fora no próprio enchimento e que remetem também não só para práticas de processamento como o caso desta tíbia proximal de SUS com marcas de corte ou deste fragmento de mandíbula direita de coelho queimado mas sobretudo para duas coisas que são bastante interessantes por um lado a seleção dos elementos anatómicos o que nós estamos aqui a ver são 5 fragmentos de pélvis só estes 5 fragmentos de pélvis nos demonstram que há pelo menos o número mínimo de indivíduos de 3 3 coelhos neste caso específico e depois os diversos elementos aqui são os que estão mais completos até porque retirando estes normalmente as conchas estavam bastante fraturadas e fragmentadas mas aqui temos elementos que nos demonstram isso mesmo que é o grande tamanho que as conchas da Meijo Boa tinham neste contexto arqueológico e que também é interessante do ponto de vista digamos da sucessão ao sítio e estas dinâmicas digamos do uso e de práticas sendo que este contexto especificamente que ainda está no prelo foi também interpretado como um potencial evento de comercialidade independentemente das suas associações não vale a pena estar agora aqui a entrar muito no que são os outros materiais arqueológicos que foram recuperados até porque ainda estão para ser publicados quais então são as considerações que nós podemos tirar digamos assim destes mais de 10 mil restos que aqui apresentamos e do conjunto digamos dos outros restos e das outras publicações que foram feitas para o sítio arqueológico essencialmente são estas quatro que me parecem de interesse digamos assim para esta questão ou para esta temática do que é o prelúdio ao fim dos perdigões como saberão tem-se publicado bastante acerca do que acontece no final do terceiro milénio e da visibilidade disso do ponto de vista arqueológico como um todo o próprio António Valera tem publicado sobretudo nos últimos anos bastante tem uma larga produção que inclusive tenta compreender um bocadinho melhor o que é que se passa e refere inclusive à existência de um colapso social digamos assim e não só no final do terceiro milénio Ora do ponto de vista do registro arqueofonístico como tínhamos falado no início a publicação que nós fizemos em 2020 ou 2021 e na qual indicámos que nos perdigões havia uma grande relevância de práticas cinegéticas no final do terceiro milénio foi na altura associada eventualmente associámos essas práticas cinegéticas como sendo uma proxy desse mesmo possível colapso social que estava a acontecer no final do terceiro milénio Ora a realidade é que quando nós vamos a ver estes materiais arqueofonísticos de meados e terceiro quartel do terceiro milénio parece que nós já temos essa mesma tendência digamos assim de grande relevância das práticas cinegéticas no sítio arqueológico assim por alto estamos a falar de os servidos que devem andar à volta dos 20% das grandes espécies que estão a ser consumidas no sítio arqueológico o que é por si só já bastante relevante portanto este colapso que nós vemos no final ou que nós parece que estamos a ver no final do terceiro milénio parece que do ponto de vista arqueofonístico se nós entendemos as práticas cinegéticas como sendo um bom indicador disso está a começar já a acontecer em meados do terceiro milénio e no terceiro quartel do terceiro milénio antes da nossa era Ora uma outra coisa que é relevante é isso mesmo que é esta ideia de que a caça e por outro lado o aumento ou a inclusão de restos de viado e de acuídeo essencialmente de cavalo não só do ponto de vista económico mas também do ponto de vista das práticas de posicionais ou até dos possíveis eventos de comercialidade é de destacar porque ela parece ser mais um ou pode ser mais um indicador crescente desse colapso que se tem vindo a discutir para o final do terceiro milénio da nossa era colapso entre aspas sei que é um tema que normalmente é bastante debatido e discutido entre a comunidade científica uso este tipo de palavras do ponto de vista do que são os potenciais rituais de comercialidade ou eventos de comercialidade que estão a ser identificados não só nos perdiões como noutros sítios os materiais que aqui apresentamos também nos permitem fazer algumas discussões por um lado quando nós vamos a ver o que acontece em meados no terceiro quartal do terceiro milénio parece haver uma maior importância dos suínos face aos servídeos face aos ecoídos porém e como nós vimos quando se discutiu o que acontece no trabalho publicado pelo União Alessandro Cabasso nomeadamente para o Carnum e para a Fossa 79 aí já temos uma coisa totalmente diferente no qual os servídeos são muito mais relevantes do ponto de vista quantitativo que os ecoídos ou até mesmo os suínos ou seja nós parece que estamos aqui numa fase na qual apesar de um crescente das práticas cinegéticas e um crescente da importância dos veados e dos cavalos do ponto de vista do que é a sua inclusão nos contextos arqueológicos perdigões ao mesmo tempo ainda não é digamos assim aquela mudança drástica que nós vemos no final da biografia do sítio arqueológico um outro aspecto que é de relevância pode ser associado à diversidade dos contextos que nós temos com arqueofaunas porque é algo que o próprio António tem debatido bastante e outros colegas também na Península Ibérica e fora da Península Ibérica obviamente tem debatido bastante e tem publicado bastante que é esta questão das deposições estruturadas que no caso dos perdigões para o final para a segunda metade do terceiro milênio parece haver uma maior relevância ou cada vez mais parece haver uma maior relevância dos restos de ecoídeo essencialmente de cavalo e eventualmente também as questões relacionadas com as próprias ofrendas ou sobretudo com estes eventos de comercialidade do qual a fossa 96 que eu vos aqui apresentei parece ser um bocadinho diferente no sentido que o que se destaca lá mais do que os ecoídeos ou os servídeos ou os suínos é efetivamente o contexto arqueológico o tipo de associações arqueológicas que podem ser feitas e sobretudo o tipo de arqueofaunas que foram recuperadas uma vez que essencialmente tanto quanto eu sei é um depósito digamos nos perdigões certamente mas eventualmente até na pré-história recente de Portugal que se destaca pela frequência digamos de restos de ameijou-bou ora isto é o que parece ser de relevância para discutir pode ser eventualmente este prelúdio ao fim do que é os perdigões mas depois nós temos também uma data de informação que carece de enquadramento digamos assim a uma escala bastante mais alargada o que nós temos aqui é um graficozinho no qual nós pomos a porcentagem dentro do que são as principais espécies ou seja caprinos suínos equídeos bovinos e servídeos e nós pomos a representatividade ou a frequência relativa digamos assim desde o mesolítico até ao final do calcolítico para as principais espécies que nos interacção hoje que são os servídeos e os equídeos e uma coisa que se destaca desde logo e vamos focar-nos sobretudo aqui no que é o calcolítico mas remetendo também um bocadinho para o neolítico é que os servídeos neste caso o veado é uma espécie sinergética que é bastante relevante em todos os contextos do neolítico ou quase todos os contextos do neolítico e do calcolítico alentejano até porque quando os vamos a comparar com o que se passa em outras partes de Portugal nomeadamente na extremadura não parece haver esta relevância desculpem o cavalo não parece haver esta relevância do cavalo comparativamente ao que se passa no alentejo ainda assim nós temos vários conjuntos também do calcolítico da extremadura espanhola que nos demonstram que a caça do cavalo dentro do calcolítico sempre foi relevante nunca teve uma menor relevância comparativamente ao que se passava ou comparativamente ao que se passou neste caso no alentejo no alentejo o cavalo apesar de sempre ser relevante não tem nesta fase inicial do calcolítico na primeira metade do terceiro milénio a mesma relevância que parece ter na segunda metade nós podemos discutir isto do ponto de vista digamos ecológico no sentido que provavelmente o que nós temos aqui é uma mudança da vegetação que também tem repercussões do ponto de vista da disponibilidade desta espécie e efetivamente pode ser isso que está a acontecer mas por outro lado nós também temos uma data de indicadores arqueológicos que nos remetem digamos para outras componentes do comportamento humano associados às relações humano-animal neste caso com os eco-írus que é o próprio registro arqueológico nós temos dentro do registro arqueológico uma data de indicadores nos quais os eco-ídeos se destacam podemos falar por exemplo dos ídolos falães para isto interessa-me sobretudo a questão que o próprio António Valera já referiu de que dentro dos perigões do ponto de vista diacrónico há uma fase na qual parece que os ídolos falães de veado deixam de ser tão relevantes e começam a ser mais relevantes os ídolos falães de eco-ídeo até que ponto é que isto também não está a mimetizar o que está a acontecer do ponto de vista do registro arqueófónico que eu aqui vos apresentei na qual na segunda metade do terceiro milénio começa a haver uma maior importância do cavalo pelo menos do ponto de vista numérico já para não falar do ponto de vista do tipo de posições que são feitas com os mesmos eu aqui nem estou a falar dos ídolos falães estou a falar mesmo das posições estruturadas e dos elementos em conexão anatómica que têm vindo a ser recuperados em sítios como os perigões por outro lado o cavalo ou os eco-ídeos neste caso são também bastante relevantes dentro do que é o calcolítico quando falamos destes rituais ou destes possíveis eventos digamos assim de comensalidade até porque isso parece ser o caso por exemplo no quer num dos perigões efetivamente é o caso porque temos uma grande importância do cavalo ainda que não tanto como os servídeos nesse tipo de comportamentos por outro lado convém também destacar no caso dos veados que é comum ou é comum não mas já encontramos vários materiais arqueológicos no qual eles também aparecem representados e aqui ainda estamos a falar da arte ropeste e da relevância dos servídeos dentro da arte ropeste por exemplo do Val do Tejo estamos a falar sobretudo do que acontece dentro já do calcolítico e de como em contextos como por exemplo Vila Nova de São Pedro aparecem estes cavalinhos assim tão estes servídeos tão interessantes ou como em contextos como os perigões aparecem também pequenas figuras de cavalo ou como muitas vezes nós vamos ver elementos de cavalo não desculpem de servídeos ou como muitas vezes vamos ver também elementos de servídeos associados a práticas deposicionais sobretudo do que são as suas hastes ou seja o que é que nós estamos aqui a ver é que apesar de podermos estar a ter que falar também de disponibilidade destas espécies dentro do que é o alentejo e do crescente da sua disponibilidade para o final do calcolítico e que o que nós poderíamos estar a ver relativamente à frequência destas espécies nos perigões podia estar a mimetizar ou ser digamos uma reprodução desta maior disponibilidade destas espécies dos servídeos e dos acuídeos no calcolítico parece que nós depois ao mesmo tempo temos também uma data de indicadores arqueológicos que sugerem que a relevância que se dá a estas espécies dentro das comunidades calcolíticas neste caso dos perigões também vai para além digamos assim dessa meramente económica ou que podem eventualmente relacionar-se com a disponibilidade mas também depois há toda uma importância que é dada a estas espécies e aos restos destas espécies portanto se nós formos olhar para o fim da biografia dos perigões como uma fase que do ponto de vista arqueofonístico se destacam as práticas cinegéticas nomeadamente do veado e depois todas as práticas estão associadas aos acuídeos e ao uso dos restos de acuídeos o que nós estamos a ver em meados em terceiro milénio em meados em terceiro quartel desse terceiro milénio efetivamente poderá ser o crescente dessas mesmas práticas ou seja pode ser esse prelúdio do que será do ponto de vista arqueofonístico o fim dos perigões e era um bocadinho esta a ideia que eu vos queria transmitir uma vez mais estamos a falar de dados que ainda são preliminares estamos a falar de dados que ainda precisam de maturação e de trabalho e sobretudo de ser aumentados porque ainda há muitos contatores de material arqueofonístico para ser estudado neste sítio arqueológico e eventualmente decorrente até do continuar dos trabalhos apenas deixar aqui o agradecimento às instituições que enfim que eu estou associado e depois também obviamente a hierarqueologia que tem possibilitado que eu trabalhe com eles estes contextos e ao António por toda a informação que tem disponibilizado também e pelo interesse em continuar a fazer os trabalhos no sítio arqueológico e acho que é isso obrigadíssimo Muito obrigado não sei se alguma das pessoas presentes ou vejo 13 deseja pôr alguma questão Eu posso começar e mais até com um comentário muito obrigado Nelson é um trabalho incrível num sítio incrível e os resultados que apresentaste mostram também uma dimensão interpretativa e também importantíssima nomeadamente e este ponto que salientaste por último que a presença de certas espécies ou preponderância de certas espécies em certos contextos em certos períodos temporais não não poderá apenas ser explicado pela disponibilidade destas espécies mas será resultante mas será resultante provavelmente também de escolhas ou terá por detrás outras outras motivações que que conduziram a esta à concentração destas espécies nestes locais nós em Castanheira do Vento para o terceiro milénio também temos situações muito semelhantes temos a presença de certas espécies em certos contextos que não diz das espécies que seriam mais disponíveis digamos assim nestes territórios mas eram animais que seriam escolhidos selecionados para integrarem certos contextos portanto acho isto para dizer que é um trabalho extremamente importante e relevante mas punha-te perguntas até muito específicas uma delas tanto falaste muito dos materiais queimados e chegaste a dizer para o nível que cobre o Timber Circle que esse esse nível teria sido também portanto seria um depósito queimado mas seria de perguntar para todos os outros ou seja se estes ossos queimados estão em relação com outros objetos outros materiais arqueológicos nomeadamente as cerâmicas que também se encontram queimadas portanto se os ossos foram queimados e depois depositados ou se é o depósito que se encontra queimado e depois não sei se queres falar um bocadinho sobre os ossos fervidos eu ouvi-te falar sobre isto em Coimbra no Congresso da AP e vi que estavam aqui presentes novamente e acho muito curioso primeiro a possibilidade de identificação e depois o que é que isso quer dizer obrigada obrigado pelos seus comentários e pelas perguntas eu se calhar começo por esta final então que é os fervidos efetivamente nos perdigões aliás não é nos perdigões é em todo lado é muito difícil confirmar a existência de restos fervidos macroscopicamente é bastante difícil muitas vezes quando temos uma excelente preservação e os elementos sócios foram fervidos durante muito tempo pode ser possível sugerir a existência desta possível fervura normalmente eu uso três indicadores quando temos três indicadores eu dou a indicação de que pode ser um possível fervido só que no caso específico dos perdigões eles não são muito comuns aliás no caso específico do que eu vos apresentei aqui de todo uma parte das vezes o que nós vimos era dois ou três ou quatro ou cinco pouco mais que isso muitas vezes pouco mais que isso é recuperado o que é diferente por exemplo do que eu tenho identificado noutros sítios arqueológicos e noutros períodos cronológicos no caso dos perdigões o que é que isso pode estar a indicar por um lado é assim o fato de não dizer que os elementos estão fervidos pode ser simplesmente porque eu não consigo identificar isso muitos dos restos que nós estamos aqui a recuperar nos perdigões nestes níveis estão bastante mal preservados estão bastante concrecionados muitos deles têm precipitações altíssimas de óxido de manganês ou estão bastante queimados e tudo isso impossibilita qualquer tentativa de perceber se eles foram fervidos ou não até porque muitas vezes um dos indicadores um dos três indicadores que são utilizados é a própria aparência da superfície cortical ou os planos de fratura e os planos de fratura se há fragmentação não vamos aos planos de fratura originais portanto é muito difícil de conseguir perceber isso temos alguns indicadores indiretos que eu normalmente gosto muito de utilizar que não me permitem dizer que há fervura mas que sugerem que poderá ter havido fervura que há os planos de fratura ao analisar os planos de fratura há tipos de padrões nos planos de fratura que podemos estar a sugerir que os restos também foram fervidos porque quando os elementos são fervidos eles perdem algumas das suas características de plasticidade e vão de certa forma ter planos de fratura que podem ser mais similares à fragmentação em seco sem ser uma fragmentação em seco ok? portanto esse é o tipo de coisas que muitas vezes eu tento perceber não necessariamente do ponto de vista de cada osso porque isso é bastante difícil até por uma questão de preservação mas do ponto de vista do conjunto mais do que outra coisa aí está quando o que eu vos estou a apresentar como eu fiz hoje são 9 mil e tal ossos de diversas unidades estratigráficas eu não consigo perceber se há padronizações de planos de fratura porque tem que estar a ver unidades estratigráficas e unidades estratigráficas e diferenciando-as isso é uma parte do trabalho que só no futuro é que poderá ser feita porque estar a apresentar os elementos como um todo é possível ou seja traz a informação do ponto de vista mais genérico mas depois esta informação mais específica ou até melhor balizada cronologicamente eu não consigo dar nesta fase até termos digamos assim até proceder a esse tipo de separação dos materiais relativamente ao queimado não são os não são os depósitos que estão imediatamente acima do timber circle como vos mostrei as imagens que estão que têm esta aparência de estar queimado os depósitos parecem estar mais ou parecem ter tido algum tipo de termo alteração são aqueles que são associados aos grandes blocos de pedra digamos assim entre aspas de fechos de fechos perigões que o António e a Ana Catarina Basílio inclusive apresentaram recentemente num evento que houve acho que vocês também estavam online a ver que houve em Lisboa não são esses mas por vezes há alguns depósitos destes que efetivamente têm uma matriz sedimentar que está bastante escura ou está bastante alterada e o que eu estou a ver sistematicamente do ponto de vista arqueofonístico é que estes elementos estes restos que estão associados a estes depósitos parecem estar queimados aqueles que estão nus que são imediatamente superiores estão sobretudo concrecionados ou seja estamos aqui a falar essencialmente de questões estafonómicas pós-deposicionais digamos assim são aquelas que eu apresentei aqui os números e tal mas não aprofundei não aprofundei porque uma vez mais para aprofundar essas coisas temos que ter bem balizadas as cronologias o que é que eu posso tratar separadamente o que é que eu devo tratar em conjunto etc que é uma fase do trabalho que ainda estamos enfim ainda precisa de ser feita até porque enfim estudei alguns dos contentores são 9 mil e tal mas há muitos mais para estudar destes contextos porque cada ano que se vai escavar os perdigões do ponto de vista da fauna e não só obviamente mas do ponto de vista da fauna que é aquilo que nós estamos a falar aparece bastante material agora eu acho que disse várias vezes que normalmente os graus iniciais os graus 1 e 2 de termo alteração de alteração por quem mas são aqueles que são normalmente associados a práticas culinárias a carbonização também pode ser associada quando o que nós temos é a coloração dupla ou seja temos restos que podem estar carbonizados mas também tem graus iniciais isso normalmente também é um bom indicador de prática ou de couve exposição ao fogo sem ser uma exposição ao fogo tipo tirar os restos para o fogo para a lareira e ela estar lá a queimar normalmente quando nós temos sobretudo graus de carbonização ou superiores já estamos a falar de outro tipo de práticas que não estão necessariamente relacionadas com o culinário com as práticas culinárias e que podem estar associadas por exemplo à alimentação de fogo e quando eu digo alimentação de fogo tanto pode ser numa estrutura de combustão como de outro tipo no caso destes contextos que aqui falamos podem também podemos também estar aqui a ter restos que estão muito fraturados muito fragmentados queimados muito alterados e que já fazem parte da própria matriz sedimentar ok portanto a questão quando nós entramos agora nisto mais digamos pós-deposicional fica um bocado complexo e tem que ser visto caso a caso e muitas vezes até pode nem dar para perceber ao certo quais é que são as dinâmicas que estão por trás da formação destes contextos do ponto de vista arcafonístico acho que respondi obrigado obrigada a nossa presença mas alguém estou tudo muito elucidado ou ao contrário ou ao contrário também é possível eu não tenho lido muito da bibliografia sobre estes temas meia culpa mas não posso ler tudo o facto de estar apresentado tem-me levado a enverdar por outros estudos e isso às vezes tira-me tempo para seguir a bibliografia que se publica portanto vou fazer um conjunto de perguntas de tipo algumas poucas de tipo quase infantil ou muito preliminar mas também é útil ficar registado para as pessoas que depois virão ver o vídeo não é? Portanto no conjunto no conjunto de toda a estação arqueológica dos perdigões vocês imaginam que é possível que esteja lá conservado uma pergunta elementar que eu já não me recordo que esteja lá conservado o depósito total do que terá sido no passado aquele complexo ou a parte foi com o tempo alterado ou eliminado por vinhedos ou qualquer outro tipo de agricultura ou de ação humana isto era uma questão depois a outra questão era já interna ao sítio tal como ele está que é esse sítio parece-me que levará ainda muitos anos para ser estudado não é? é enorme há uma porcentagem do sítio como acontece sempre quando uma escavação é bem feita que por mais tecnologia e até meios financeiros e pessoas capazes leva sempre muito tempo e é um trabalho extremamente lento que a maior parte das pessoas não se percebe não sabe como é que isto se processa não é? este é um trabalho extremamente cuidadoso e lento eu gostava de ter só assim uma ideia muito aproximada qual é a porcentagem mais ou menos da área que foi abarcada e tudo isto e depois gostava evidentemente de me congratular enormemente como sempre me congratulei desde que tomei contacto com estas escavações e é de facto a mudança de paradigma na forma como é observado o terreno e como é trabalhado tudo isto não é? é que eu já tenho 90 tem mania de dizer que tenho 96 anos imagina-se tenho 76 anos feitos há dias bom e isso fez-me conhecer várias etapas da arquilógia portuguesa não é? e só do tempo enfim da outra senhora onde se fazia trabalhos como vocês sabem pela história da arqueologia não foram contemporâneos enfim que nem que são inimagináveis e realmente comparando agora com este cuidado com este rigor por exemplo a mudança de paradigma afeta tudo o facto de se falar de posições isso é uma questão importantíssima porque no fundo nós não sabemos porque é que num determinado local não é? que tanto quanto eu me lembro da minha visita visitei uma ou duas vezes os pedigões há um certo tempo é uma colina é uma encosta não é? que está virada ao fundo no horizonte a reguengos de monzarás não é? estou a dizer bem não estou a dizer as neiras pois não está virada a reguengos de monzarás aquela colina ali concentrou-se um conjunto de atividades ao longo de uma época ainda relativamente longa mas o que é o que é perfeitamente natural porque essas coisas criam uma tradição criaram uma tradição etc. no passado que faz com que as pessoas fossem ali fazer qualquer coisa ora diabos não havia pessoas só ali as pessoas andavam por todo o território seriam grupos demograficamente ainda não muito concentrados claro mas de qualquer maneira em certos sítios concentravam certas atividades como nos acontece no Castanheiro do Vento não é? e portanto o que é que se verifica? verifica-se que nestes locais não é? aliás como acontece nós já sabemos isso através dos nossos daqueles autores que nós conhecemos melhor de Inglaterra não é? que é o que nós conseguimos mais mais obter de informações inteligentes não é? por exemplo os trabalhos de autores ingleses sobre estações de tipo Hanges ou etc ou seja há uma procura de certos locais para se fazer coisas e é difícil de facto muito difícil quer seja a partir das arqueofaunas quer seja depois a partir de outros objetos não é? porque todos eles se transformaram em objetos culturais a partir do momento em que se instalaram ali não é? nós não sabemos qual é a biografia de cada um desses fragmentos ou desses conjuntos de fragmentos ou desses contextos e é isso que é interessante não sabermos porque como não sabemos não vamos logo dizer olha isto é um povoado aqui assim comiam ali andavam lá a defender de qualquer outro grupo ou rival etc quer dizer fantasias que no passado eu me fartei de ouvir não é? e até ainda há pouco tempo isso é muito importante eu penso que eu vou estar a ser tão longo nestas considerações mas é só para formular a questão genérica gostava no fundo que o Nelson se pudesse dissesse um pouco sobre estas questões de contexto embora eu saiba que é apenas um dos muitos elementos que está integrado na equipa mas é um professor universitário e como tal quando explica aos seus alunos com certeza não fala só de faunas porque senão eles ficariam estorricados por assim dizer mais que a própria fauna portanto agradeço esse favor muito obrigado muito obrigado pelas suas palavras bem como é que nota das coisas principais relativamente aos depósitos se tem os depósitos todos se não tem os depósitos todos porque porque houve alterações ao longo dos tempos devido à vinha etc bem a pessoa a pessoa ideal para falar disso não sou eu porque não sou o que conhece melhor a realidade dos perdigões ao longo dos últimos 20 e tal anos digamos assim eu recordo de ler e de ouvir falar por várias vezes que depois dos trabalhos agrícolas que lá foram feitos que efetivamente à superfície aparecia uma enormidade uma quantidade enorme de materiais arqueológicos e quando nós vemos as imagens mesmo as imagens aéreas atuais do centro dos perdigões e nós vemos aqueles lenhos que rasgaram aquilo tudo é assim claramente houve ali a destruição de contextos claramente houve ali muita remobilização de materiais e de sedimentos e efetivamente o que nós temos nos perdigões atualmente dependendo da área dos perdigões e dos contextos estará mais ou menos preservado mas houve claramente perda de informação digamos assim bom perda de informação e ganho de outra mas perda de informação do ponto de vista de como é que seriam os contextos entre aspas originais uma outra coisa que temos que pensar quando falamos disso é que até pela própria biografia e formação deste sítio arqueológico como muitos outros deste género e não só muita destes contextos são também alterados ao longo do tempo pelas dinâmicas de formação dos depósitos antropicamente digamos assim portanto também há informação que se perdeu e que se ganhou decorrente dessas próprias atividades relativamente à área intervencionada eu não sei dizer ao certo quanto é que é eu lembro-me de ouvir falar a menos de 1.6% entretanto já se escavou um bocadinho mais mas diria que a porcentagem de área escavada nos perdigões é mínima digamos assim é muito reduzida relativamente à enormidade do sítio e aos perdigões que não é propriamente há sítios maiores não há uma valência de lá a Concepción não estamos a falar de 300 ou 400 hectares mas mesmo assim há um sítio que do ponto de vista da intervenção arqueológica continuado durante muito tempo mas que ainda falta escavar a grande maioria do que é a área abrangida pelo sítio arqueológico até porque basta pensar por exemplo nos fossos houve intervenções muito específicas em partes dos fossos mas não foram intervencionados os fossos todos nem de perto nem de longe e isso também como o próprio António diz causa um viés na interpretação muitas vezes que nós podemos fazer com base nos materiais arqueológicos a mudança de paradigma bem eu percebo sobretudo ao longo do tempo que se consiga ver sobretudo os colegas digamos que estão nisto há mais tempo que os paradigmas foram mudando eu não sei se o paradigma mudou tanto quanto já devia ter mudado eu acho que mesmo assim ainda precisa de mudar um bocadinho mais mas eu posso falar desde a minha experiência e também eu tive que mudar o meu paradigma nos últimos anos porque eu tanto no mestrado como um neutramento o tipo de aproximação que eu fazia aos registros arqueológicos também não trabalhava tanto o calcolítico era mais o neolítico ou períodos mais anteriores exato o tipo de perspetiva que eu partia para os estudos para os próprios estudos arqueofonísticos nem estou a falar digamos da interpretação arqueológica como um todo era uma perspetiva digamos talvez mais processual da coisa da análise digamos assim até porque do ponto de vista tafonómico que me interessava muito era a componente tafonómica e isso também causou certo viés digamos assim no meu ponto de partida para as análises arqueofonísticas só que depois uma pessoa depara-se com sítios como os paradigões e começa a ler umas coisas e percebe que há muito mais para além disso neste mundo arqueológico digamos assim portanto o meu próprio paradigma também teve que mudar porque face às evidências e às questões que me foram sendo feitas e tentativas de interpretação de registros arqueológicos neste caso sobretudo arqueofonísticos obviamente fui obrigado a mudar esse paradigma eu acho que eu acho que é normal e é saudável que existam essas mudanças de paradigma e espero também eu daqui a uns anos poder dizer que estou a ver essa mudança eventualmente até de uma forma mais drástica de qual que tem sido nos últimos anos em Portugal em Portugal porque felizmente há zonas onde quando isso há outras partes onde isso não está a ser tão lento digamos assim claro que eu estou a falar de uma carreira bastante mais curta é por ter isso em conta ah relativamente aos contextos bem falar de contextos num sítio arqueológico como os paradigões é bastante difícil porque a diversidade e isso é algo que o próprio António se tem debatido bastante e falado enfim discutido bastante a diversidade de contextos que nós muitas vezes temos dentro dos paradigões é simplesmente brutal e isso suplica-se obviamente a outro tipo de sítios arqueológicos e estar a olhar para essa diversidade desde o ponto de vista da fauna por exemplo só é muito limitador e eu consigo perceber com base no registro arqueofaunístico que há essas diferenças e consigo fazer como foi feito hoje uma apresentação que é focada desde esse ponto de vista e nessa perspectiva muito específica do que é as arqueofaunas da mesma forma que podia fazer o mesmo sei lá para as cerâmicas ou para outra componente mas para compreender um sítio como estes ter uma perspetiva tão segmentada não acho que seja não acho que possibilite uma tentativa de interpretação digamos sustentada da diversidade e da quantidade de contextos que nós temos basta pensar que do ponto de vista arqueofaunístico nós tanto vemos contextos de deposições estruturadas contextos que não parece haver propriamente digamos uma dinâmica de deposição pensada mas que ainda assim muitas vezes também são relevantes pelo tipo de enquadramento arqueológico contextual que têm podemos ter desde materiais arqueológicos que vão estar arqueofaunísticos que vão estar associados ou não a outros materiais arqueológicos que também já aumenta ainda mais essa diversidade de contextos eu normalmente gosto de partir para isto não é só do ponto de vista arqueofaunístico mas do ponto de vista arqueológico quando estou a tentar perceber sítios como os perigões ou outros tentar entre aspas gosto de partir de uma posição que seja o mais digamos abrangente possível relativamente ao tipo de materiais arqueológicos que existem no caso específico dos perigões a diversidade de contextos é tão grande que mesmo tentando partir desde um ponto de vista digamos mais holístico da cultura material e não só torna-se difícil de compreender até porque as próprias dinâmicas de formação e de modificação destes contextos arqueológicos antrópicos digamos são bastante complicadas e depois há um outro aspecto que eu acho que é bastante relevante que é a componente cronológica os perigões neste momento acho que é o sítio de Portugal e um dos sítios da Península Berga que tem mais datações há inclusive mais datações que ainda não estão publicadas que têm sido obtidas agora nos últimos anos no decorrer dos projetos que estão em curso do António dos próprios Os Changers etc sem essa informação cronológica muitas das interpretações isto é a minha opinião obviamente não sei se haverá concordância da parte de todos os colegas mas imagino que sim até certo ponto muitas das informações que nós temos do ponto de vista contextual seriam difíceis de enquadrar no que é um sítio como este do ponto de vista da sua dimensão e das suas dinâmicas a obtenção de datações radiocarbónicas tem permitido muitas vezes compreender essas próprias dinâmicas se associarmos a isso também o que é a complexidade dos possíveis comportamentos humanos que estão associados à formação destes registros ainda fica mais complicado eu aqui podia falar só do ponto de vista arcafónico porque já do ponto de vista arcafónico é perceptível essa complexidade pois foi muito obrigado eu compreendo e realmente o que é importante também é uma pessoa conciliar-se não é com uma situação inelutável que é nós seres humanos somos limitados os sítios os objetivos de qualquer ciência são sempre limitados e a própria realidade provavelmente na sua imensidade é também limitada porque a realidade é aquilo que nós podemos abarcar em cada momento histórico ora se nós podemos abarcar uma realidade determinada num certo momento histórico quando falamos e dizemos a realidade estamos a dizer uma coisa diferente daquela que dirão daqui a 30 ou 40 anos os nossos colegas ou outros investigadores de outras áreas portanto eu estou com o Hegel peço desculpa de chamar aqui à colação o filósofo mas estou digamos sempre com o Hegel para me tranquilizar que é o contrário daquilo que nos ensinaram pelo menos a mim quer no liceu umas banalidades e generalidades nos últimos anos do liceu quer depois na faculdade que era o pensador do todo o pensador do saber absoluto e essas coisas é o contrário o Hegel é o autor histórico por excelência isto é compreender que a realidade não é abarcável mas não é abarcável não por causa da questão que o Kant pôs que para além dos fenómenos existe sempre uma realidade transcendental ou transcendente melhor dizendo que nós não conseguimos atingir não é que a realidade ela própria é incompleta ele dá o Zizek que é um autor que eu gosto muito dá um exemplo muito interessante que é o dos jogos de computador por exemplo nos jogos de computador a paisagem tal como foi feita pelos produtores desses jogos não é completa eles não vão pôr no fundo imaginemos que há um jogo de computador em que no fundo há uma floresta e que há um conjunto de árvores o programador não foi pôr folha a folha árvore a árvore faz um manto porque não é relevante para o jogo em concreto pôr esse detalhe ou seja até na mais sofisticada tecnologia faz sempre escolhas ou seja a realidade é sempre parcial e muitas vezes até precisamos de fazer uma espécie de movimento paralaxe quer dizer de mudança de perspectiva de olhar de suslaio etc para ver as coisas de outra maneira eu lembro sempre e agora para irmos para a arqueologia de encaixe de laboreiro o António Martínio Batista estava lá mas eu estive três anos a escrever uma ANTA que lamentavelmente e ao contrário do que vos acontece convosco me deu apenas um fragmento de ponta de seta e um caquito qualquer mas três anos peneiramos aquilo tudo e tal e é um trabalhão danado portanto aparentemente a ANTA tinha um interesse muito interessante do ponto de vista arquitetónico tinha uma coraça muito bem estruturada tinha tudo aquilo era muito interessante uma coisa de festivo e tal mas não tinha aquilo que nós imaginámos ter e pelo contrário até no fundo quando chegamos ao fundo do piso da câmara tinha um poço dos indivíduos que andaram ali à procura de tesouros aquilo era uma zona erma a mil e trezentos metros de altitude e até de indivíduos que praticavam quer dizer aquelas vendas de quê? Contraband de contrabandistas bom portanto foram muito saqueadas aquelas outras mas ainda é a necrópole megalítica em Portugal mais bem conservada que se prolonga pela Galiza e teria mais de cem monumentos isto só para dizer o seguinte e como o António só ia lá de vez em quando ter comigo porque andava a fazer outros trabalhos eu dizia opa olha que os esteios estão todos gravados porque eu olho de sujeleio não sei se já lhe aconteceu isso na arte repeste é uma coisa engraçada a gente olha de frente e não vê nada às sete horas do dia com sete luzes não vê nada olha de sujeleio está a escavar olha de sujeleio ali uma gravura qualquer mas uma noite fomos lá com três câmaras antigas do Parque da Penéria das Gerais as câmaras de filmar com umas luzes fortíssimas quando eles acenderam as três câmaras frente aos esteios desta ANTA que é a ANTA da na moa da Portela do Paulo já não me lembro qual o número parece-me que é três ou quatro eles houve um A geral foi uma revelação todos os esteios da ANTA estavam intensamente gravados só um tinha sido poupado o que não é caso único é curioso porque depois fiz um estudo comparativo e vários esteios de ANTA há um que não é pintado ou gravado não sei porquê ou seja a maneira de olhar não é e o ponto de vista são cruciais são cruciais nós vemos uma parte ínfima da realidade uma parte ínfima portanto isso é um problema de ordem epistemológica e também tecnológica não é? evidentemente quando o Galileu encontrou a forma de ver com óculos conseguiu ver coisas que evidentemente não se viam antes mas mas realmente é fundamentalmente um problema de natureza epistemológica mas também um problema que tem a ver com a própria questão ontológica quer dizer o que é a realidade a realidade que cada um de nós em cada momento pode abarcar é extremamente diminuta extremamente diminuta sempre por mais que a gente insista vocês podiam em vez de terem não sei quantas pessoas que têm lá nas vossas escavações mas imaginemos que têm 50 ou que têm mais por exemplo 10 pessoas a trabalhar em gabinete ou a lavar e a etiquetar e a registar e a fazer todos os arquivos necessários não é? mesmo que tivessem 100 ou 200 talvez até aumentasse o caos mas enfim a dificuldade de coordenar mas com subdiretores para cada setor enfim era capaz de dar uma atrapalhada mas digo eu nunca conseguiriam não é? chegar a uma conclusão e depois agora isto multiplicado por toda a Europa quer dizer a arqueologia já existe há cento e tal anos não é? para não dizer há uns 200 de forma embrionária não é? há uma forma muito embrionária as coisas que se destruíram são incontáveis não é? ora depois vêm os trabalhos agrícolas depois vem essa coisa toda quer dizer nós encontramos uma parcela mínima de realidade e às vezes em relação aos nossos colegas da antiguidade romana por exemplo ainda no outro dia tivemos a visitar eu e a Flor uma cidade que fica ao sul de Cádiz entre Cádiz e Tarifa que é uma cidade importantíssima que é Baella Cláudia que está ali junto a uma praia lindíssima por acaso o dia estava com sol que estava uma sorte doida e era a cidade romana que estava em contacto com Tíngis creio que se chamava Tíngis que era Tanger romano o que seria a aventura de ir para aqueles mares em alto mar fazer essa relação e nessa cidade eles explicavam tudo quer dizer era praticamente como se nós estivéssemos no tempo dos romanos não é? evidentemente haverá muitas dúvidas mas tinham placas explicativas e estavam muito bem organizadas é um conjunto arqueatónico com um museu de sítio muito bom ou seja nós sentimos uma certa complexa nós arqueólogos da pré-história porque dizemos assim bolas estes tipos sabem tudo ou conseguem saber quase tudo não é? claro estão também iludidos porque evidentemente que tudo lá está só essa entidade que nós inventámos que é o grande e outro que é Deus Deus é que é omnisciente omnipotente é precisamente para nós nunca conseguirmos atingir uma totalidade que inventámos essas figuras são figuras do conforto são figuras protetoras como quando éramos miúdos dos nossos pais é que sabiam tudo a gente perguntava tudo aos pais oh pai porque é que há sol porque é que há luz porque é que há lua porque é que há isto não sei se vocês vão entender portanto eu já estou a demorar muito tempo com esta conversa e provavelmente a cansar as pessoas mas é só para dizer console-me ao dizer que a arqueologia pré-histórica é uma disciplina totalmente diferente embora com imensos aspectos técnicos semelhantes à arqueologia histórica não é? porque por mais que a gente queira a arqueologia de sítios históricos tem realmente está encostada tem apoio não é? em imensos dados da história conhecem-se imensas coisas imensas coisas e portanto é possível termos uma ideia do que era a vida cotidiana digamos assim daquela cidade no tempo não é? do Cláudio do Imperador no nosso caso temos uma uma coisa a nosso favor não é? é a espessura do tempo é que as pessoas ficassem só pela arqueologia histórica coitadas não faziam a mínima noção não é? de como a humanidade foi tão diferente de maneira que a arqueologia pré-histórica está para a arqueologia e para a história como a antropologia está para as ciências sociais que nos mostram ontologias formas de estar totalmente diferentes das nossas relativizam totalmente aquilo que nós europeus pensamos do mundo não é? mas totalmente basta ver os trabalhos de antropologia feitos por colegas na Amazónia ou no norte da Europa etc as pessoas pensam de uma maneira completamente diferente organizam-se o mundo de uma maneira completamente diferente e é esse tipo de descentramento que eu acho que é extremamente interessante não é? porque os historiadores muitas vezes claro que um historiador bom não é isso mas há muitos historiadores positivistas ainda na linha positivista que domina ainda muito as ciências não é? tendem a pensar que com o tempo vão conseguir saber tudo numa certa época e tal e tal e tal não a perspectiva muda completamente não é? e por outro lado é irrecuperável não é? mesmo quando nós sabemos pari-passo com uma descrição de pessoas da época sei lá o terramoto de 1755 quando nós sabemos quase pari-passo o que é que se passou não é? e os sucessivos avalos que houve e os procedimentos das pessoas e as descrições de estrangeiros e tudo aquilo nós verificamos uma coisa é que apesar de tudo nós não conseguimos perceber o que teria sido a subjetividade daquela gente e o horror que eles passaram e o mesmo eu agora transportaria para a história individual de cada um de nós é uma coisa muito interessante que eu noto desculpe estar a demorar tanto tempo e a Ana e os outros colegas também só dizer isto quando eu tento falar a um jovem que nasceu depois do 25 de Abril ou que nasceu antes do 25 de Abril mas era muito miúdo no 25 de Abril o que era a vida nos cafés em casa nas ruas nos autocarros na faculdade em todos os lados antes do 25 de Abril eles não podem saber por mais documentos que vão estudar a todos os arquivos nacionais sobre o que foi o tempo do salazarismo não sei se me faz entender há uma parte da história que se perde a parte mais importante que é a parte vivencial a parte vivencial que é sempre diferente de indivíduo para indivíduo claro mas de qualquer modo há afinidades entre grupos perde-se porque as pessoas não podem saber o que era o medo por exemplo com que eu estudante universitário estudante liceal do fim do liceu de Dom João de Castro ia aos meetings da CEA da Universitária e sabia que no meio daquela malta toda que estava ali de uns tipos que se arriscavam a pôr-se lá em cima de uns pilares para falar não é colegas meus mais velhos já da universidade eu sabia que no meio daquela multidão estavam imensos polícias à paisana a tirar apontamentos e a tirar outras informações sobre quem estava ali não é uma coisa um medo terrível as pessoas não sabem o que é o medo e por isso não reagem por exemplo o que está a passar-se atualmente na na Palestina não é que é um uma carnificina o que se está a passar na Europa na atual Ucrânia outra carnificina e o medo que as pessoas podem ter quando estão em suas casas e lhes cai de repente um torpedo que transforma o prédio num monte de ruínas e mata uma quantidade de pessoas as pessoas não podem imaginar e eu felizmente não estive nunca em nenhum teatro de guerra isso é que eu não era capaz não fui para a guerra do ultramar nem nunca iria teria que fugir daqui se não fosse para centro universitário mas isto é só para chegar a um ponto não é para estar a contar a biografia minha é para dizer que a subjetividade dos indivíduos é intransmissível por mais que a gente queira é intransmissível isso nota-se mesmo entre as pessoas que gostam uma da outra quando um indivíduo se apaixona por outra pessoa diz olha a minha alma gêmea encontrei o bivalve a outra parte do bivalve humano está ali aquela parte que me completa e depois passados uns anos a gente percebe as pessoas não se completam nada cada pessoa é um mundo diferente por isso acho muito interessante a pré-história recupero o valor todo que sempre dei à pré-história o grande interesse que sempre tive à pré-história consolando-me dizendo assim Vitor tu que foste educado como cristão e portanto como um indivíduo que queria saber tudo que tinha um pai protetor que era o omnisciente o omnipotente etc quando chegasse ao céu provavelmente ias perceber tudo saber tudo etc nunca saberás nada e vais para o zero de onde vieste e isso é muito importante porque modifica a perceção e a ansiedade não é? descusamos de estar ansiosos olha a arqueologia pré-histórica é uma máquina como outra qualquer de produção produção de quê? produção de conhecimento e de produção de conhecimento relativo e isso é muito importante porque relativiza os dogmáticos desculpem de falar tanto tenho sempre a maria de falar muito não leva mal não, não eu concordo consigo aliás transpondo isso para o que estávamos a falar quando eu estava a dizer quanto mais informação tenho sobre os sítios arqueológicos neste caso estamos a falar dos perdigões mais à vontade me sinto para tentar perceber o que é que se passa também vai muito por aí uma pessoa diz isto mas tem plena consciência que dificilmente conseguirá enfim dar o passo para lá obviamente claro portanto sim totalmente de acordo só que em vez de desistir interesse é continuar porque esse é o nosso métier é aquilo que podemos dar aos outros seres humanos e portanto é ótimo continuar e para mim é muito é muito tranquilizante e muito fico muito contente por ter começado a trabalhar com amadores e bons amadores como o Eduardo da Cunha Serrão que me ensinou coisas depois também aprendi coisas com os alemães nomeadamente no Castro dos Ambos Jal chamado Castro dos Ambos Jal em Torres Vedras em 1968 calculo o tempo que já lá vai e agora a diferença extraordinária que tem sei lá a maneira como aborda os sítios o meu amigo o António Valera a Ana Val o João Muralha e muitos outros autores muitos outros investigadores não é? quer dizer nós nesse aspecto modernizamos de uma maneira fantástica e temos este momento arqueólogos que se podem pôr ao nível mundial não é? ao nível de qualquer comunidade internacional de grande categoria de forma que agradeço-lhe muito porque é essa a nossa luta também pelo ADCAP porque nós queremos mostrar aos espanhóis também aos nossos colegas espanhóis não é? que agora vamos difundir este este vídeo também pelos espanhóis queremos mostrar aos nossos colegas espanhóis que em Portugal eles já sabem isso não é? evidentemente estamos todos em contacto hoje em dia no mundo internético mas mas ADCAP não pode acabar porque é uma é a única associação que visa articular arqueólogos portugueses e arqueólogos espanhóis e você compreendeu isso não é? por isso se fez sócio e eu agradeço-lhe pessoalmente porque eu sou um grande militante desta associação esta associação não pode morrer não é? e se um dia tivemos oportunidade e conseguimos crescer tem que repor o Journal of Iberian Arqueology não é? que era a revista que era a única em inglês que havia só a Península Ibérica mas pronto muito obrigado e e cá estamos para novas aventuras e peço-lhes aos presentes que estejam presentes nas próximas palestras porque é sempre bom a gente olhar aqui para o número de pessoas e ver agora se acho que há 8 mas há bocado estavam 12 ou 13 não sei mas sobretudo depois com o link deste vídeo nós propagamos e com o tempo com o tempo as pessoas vêm a ver as pessoas vêm a ver as pessoas não ignoram isto é como no Facebook quando uma pessoa no Facebook que é um sítio onde se põe toda a casta de coisas como se sabe não é? há todo tipo de gente é como a sociedade em geral mas quando se põe uma coisa inteligente há muita gente que não comenta e uma pessoa fica assim é pá pôs aqui uma coisa inteligente pá uma pessoa armada é inteligente pôs aqui uma coisa inteligente pá e ninguém comenta e ninguém põe um like pá que chatice pá se pôsse aqui um gato a sorrir com ar de parvo toda a gente põe logo aqui ah que lindo gatinho que miau miau e tal bom mas é engano porque muita gente vai ver vai ler mas não põe lá nada não põe lá nada mas lê lê porque aquilo que é bom acaba por ser lido não quer dizer que eu seja uma pessoa que ponha só coisas boas mas eu criei uma série de páginas criei as páginas da Jardá do Cap e criei mais uma série delas da Spy claro e mais uma série delas e as pessoas vão lá ver vão lá ver eu sei porque e depois outro sítio onde vale muito a pena que é numa academia do mesmo que uma pessoa escreva uma coisa e nunca mais lhe publica e põe numa academia do e passado uns tempos é de Singapura é da Malásia é do Brasil é de não sei de onde isto é fantástico o mundo em que nós vivemos temos que o aproveitar bem não é? porque nesse aspecto é fantástico que colegas de toda a parte percebem português ou conseguem traduzir aquilo pelo Google Tradutor ou pelo Diplo ou coisa parecida e que nos leem isto é um mundo fantástico não imaginam o que era no meu tempo não é? eu não ter nada nada absolutamente nada eu quando comecei a estudar paleolítico tinha Le Paleolítico de Le Monde que é um livrinho de bolso que eu consegui comprar do François Borde quando eu consegui passar para outras coisas foi uma felicidade infinita não é? não havia não havia nada à venda em Portugal era preciso comprar lá fora e ir lá fora era um dinheirão portanto agora há uma circulação extraordinária internacional e isso é é muito bom não é? e é muito importante de facto não se querer tirar conclusões não se querer tirar conclusões precipitadas não é? ou seja a gente dizer assim olha não sei só fui até aqui como você passou a vida a dizer só fui até aqui isto não sei bem isto ainda não se observou tenho mais não sei quantos caixotes para estudar e não foi tirar conclusões sobre começar a fazer uma paisagem à volta dos prodigões com cavalinhos de um lado com veados do outro com aquelas coisas ridículas que às vezes a gente ouve não fez uma análise objetiva daquilo que concorrentamente observou isso é que é notável muito obrigado muito obrigado eu pelo convite enfim não sei se alguém quer dizer alguma coisa se não então eu novamente obrigado ao Nelson e obrigado a toda a equipa que está a trabalhar nos prodigões nomeadamente o António Carlos Valera pelo trabalho que tem desenvolvido é incrível muitos parabéns a todos e muito obrigado uma boa noite para vocês boa noite muito obrigado Nelson obrigado pelo convite bem ágil bem ágil e aí